Olha só pessoal, abrindo os trabalhos aqui no Moda Sem Santa Cruz, no setor branco pessoal. Trazindo pra vocês pessoal, isso aqui ó, promoçãozinha rápida, short de 5 reais, preço de atacado. E o telefone que eu teco pra vocês tá bem aqui, olha só. 81 Pernambuco, 9 na frente. Corrigindo aqui pessoal, 91 é o DDD, 9 na frente, 89 44 10 06. Mas pessoal, como eu falei pra vocês, temos um short aqui numa promoção relâmpago, são poucas unidades. Se vocês forem ligeiros, vocês conseguem pegar. Olha só, vários cores diferenciadas aqui como vocês estão vendo. Temos mais pessoal, aqui é só um vestuário, então liga, que são poucas unidades, hein. No mínimo pessoal, menos de mil a gente tem, então liga pra gente correndo. Agora quer comprar com força aqui outras mercadorias, eu vou passar pra vocês. O shortinho aqui, continua de 5, a nossa promoçãozinha relâmpago aqui. Agora quer saber das brusas. As brusas pessoal, a gente tem uns de 100 reais a vista, mas no atacado a gente derruba pra 15. Olha só que maravilha aqui, muito bonito. E temos esse vestido aqui que simplesmente é um espetáculo à parte. O valor desse vestido, mas tá de quanto? Pessoal, 40 reais esse vestido aqui, ó, bem bonito mesmo. E essas brusinhas pessoal, no atacado, 15 reais, olha só que maravilha. Uma mais linda que a outra, como vocês estão observando aqui, olha só que lindo. Muito bonito. Tá vendo ela aqui, que bonito? Tem esse detalhe aqui, como vocês estão observando. Tem essa manga aqui que tem esse detalhe, fica bem bonito, o ombro exposto. Fica bonito, show de bola. Mas essas calças, a senhora também tem? 25 reais, tem outras cores? Pronto pessoal, outras cores aqui. Simplesmente é um espetáculo à parte. Pessoal, lembrando, temos essas camisas também voltadas pra os homens, pros meninos. Tá de quanto, mas essa camisa me diga aí? 5 reais? Olha que maravilha pessoal. Eu pensei que eu não achava mais camiseta de 5 não, em 2023. Mas aqui a gente tem uns pessoal, porque a gente é fábrica pessoal, em vez de quando a gente faz uma promoçãozinha rápida, só pra balançar os estoques aqui pessoal, então não perde tempo não. Lembrando pessoal, que a gente tem camisas aqui, voltadas pras mulheres, de várias estampas diferentes, tanto com estampo como ela lisa, em diversas cores, como vocês estão observando aqui e estão vendo. Olha só que lindo. Uma mais linda do que a outra. Mas a partir de quantas peças? Você pediu pra entrega, pras cursões? 10. 10 peças. Pessoal, a partir de 10 peças a gente tá entregando uns 4 que é do meu Brasil. Simplesmente um show à parte. O tecido dessas camisas mãe, que tecido é esse? O tecido dessas camisas? Crepe com alastano. Crepe com alastano. Pronto, show de bola. Então é isso. Pessoal, a nossa marca tá aqui ó. Veste bela pessoal, blusas femininas. O nosso telefone tá bem aqui ó. Vocês vão entrar em contato diretamente com a Vânia. É, o DDD é 91, 9 na frente, 89441006. E o nosso endereço pessoal, é bem esse aqui, olha só. Moracente Santa Cruz, setor branco, rua I, o box aqui é o 128. Sortes também. Show de bola. Então é isso. Pessoal, lembrando, ao comprar o pedido, estuvei através desse canal pra ligar o canal. Leve esse link pra quem tá começando, montar seu lote, ganhar seu dinheiro. E é claro, ligar pra gente sempre. Tudo assim fala, a gente é fábrica pessoal. Simplesmente um show. Pessoal, ligando pra vocês. Então não perde tempo não pessoal. Olha só que lindo aqui ó. A ofertinha do dia aqui ó. 5 reais, não perde tempo. Liga pra gente.